Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Hoje eu quero falar como fazer o feno da moringa para usar no sal mineral para os bovinos e também aproveitando esse vídeo para fazer o feno e fazer no pó da moringa para alimentação humana. Você vai ver que vídeo mais especial, você vai gostar. Pessoal, eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e esse é o canal Crescer no Campo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, tá bom? Deixa aí seu like, seu positivo, ajuda muito o canal Crescer no Campo. E se possível, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você precisar da minha consultoria particular, é só você entrar na descrição desse vídeo que lá vai estar o link para enviar você para o meu WhatsApp exclusivo. Você que está inscrito no canal Crescer no Campo, a minha consultoria, ó, um precinho bem especial para você. Para a gente transformar a sua propriedade mais lucrativa que ela está hoje. Tá bom, pessoal? Vamos dividir comigo? Pessoal, a moringa está tão bonita que dá vontade de comer do jeito que está aqui, ó. Muito bacana. Gostinho de couve. Gostinho de rúcula novinha. Gostinho assim de agrião. Gostosinho. É meio picante. Muito maravilhoso. Se você for comer, come as folhinhas novas de cima. Não come as folhinhas de baixo, não. Elas são mais ardidinhas. Se você não gosta muito de coisa ardida, então aqui é mais ardidinho. Tá bom? Pessoal, para fazer o feno da moringa, eu vou colher um pouquinho a mais. E aí eu vou mostrar para você, fazer um passo a passo, como que eu faço o feno da moringa aqui na minha chácara. Tá bom? Eu vou colher, vou falar para vocês que jeito que eu colho. Pessoal, olha aqui como é que está isso. Dá um manjo. Quantos brotos tem isso? Eu vou até contar, pessoal. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Um pé, vinte e cinco brotos. Ainda larguei um monte aqui que é para reformar. Olha aqui. Tá bom, pessoal? E aí vai sair um monte de broto. Daqui sessenta dias, isso aqui vai estar a coisa mais linda. De novo. Olha aqui quantos. Aqui tem mais de vinte e cinco, pessoal. Ó, ó. Ah, Zé Carlos, mas é o primeiro pé. Olha aqui o do meio. Olha como é que está isso. Olha aqui. Pessoal, eu gosto de fazer o feno da moringa novinha, assim. Que ela está com a concentração de proteína muito grande. Eu gosto de tomar o... Comer a trepioca com moringa. Por exemplo, você gosta de pizza? Não tem um orégano que você joga por cima da pizza? De um ovo frito? Coloca o pozinho da moringa. Tem vitaminas, anti-inflamatório, proteína de montão e muito especial para a saúde. Ajuda na diabetes, ajuda no câncer, sabe? É muito especial para humanos. E aí eu uso também para colocar no sal mineral para os animais. Por quê? Porque ela tem muita proteína. Muita, muita proteína. A proteína dela, nesse estilo aqui, ó. Ela chega a mais de vinte e oito por cento de proteína. Talvez até trinta por cento de proteína. E aqui tem vitaminas. É anti-inflamatória. Para você que tira leite, para as vacas, ajuda no namastite a segurar, a prevenir, né? Então é muito especial. Eu vou colher mais um pouquinho, que é para mim fazer o feno. E eu vou explicar como que eu faço o feno, tá bom? Deixa eu colher mais um pouquinho aqui, ó. Olha, pessoal, que coisa simples. Olha aqui. Ó. Chega a dar dó. De tão bonita que tá. Ó. Aí eu deixo esse restinho, pessoal. Ó. Que molinha. Mais um aqui. Pessoal, isso aqui vai brotar de monte. De novo. Olha aqui quantos pés. Quatro. Quatro pés, pessoal. Ó. Tanto que deu. Acho que tem aqui uns 10 quilos. Entre vareta e folha e tudo mais. Tá bom? Vamos lá comigo, que eu vou falar para você como que eu faço o feno agora. Vamos lá. Pessoal, ó. Eu já colhi um pouquinho esses dias. Ó. O feno praticamente tá pronto. Ó o barulhinho, ó. Ó. Tá bom, pessoal? E olha, pessoal. A higiene, tá? Ó. Um pano branco, bem limpíssimo. Os galhos, tudo bem, bem protegido, limpinho. E aí, tá aqui somente a folha, ó. Somente as folhas. Olha aqui. Aqui só tem folha da moringa. Então, pessoal. Por essa razão que eu trago, eu faço desse jeito. Porque agora, tá acabando o tempo do frio. Então, no frio, ela cresce, mas não ficou muito grande. Com dois meses de calor, esses pezinhos que vocês estão vendo aqui, vai tá, ó. Mais de um metro de tamanho. Então, no calor, ela cresce muito. Ela vai produzir muito mais folhas do que agora no frio. Apesar que eu tava fazendo uma comparação entre mandioca, moringa e guandu, a moringa cresce mais do que todos os outros. Então, mesmo que ela não cresceu muito, ainda cresceu mais do que os outros. Então, a moringa tá na frente em relação ao suportar o frio. Ela aguenta frio, geada? Não, ela morre. Só que depois ela brota. Como esse ano o frio foi muito pouquinho, então ela cresceu um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? Pessoal, tá aqui, ó. O que eu colhi lá, que vocês viram, né? Agora vai ficar no sol. Depois eu vou espalhar mais, tá bom? Eu vou espalhar mais. Daqui uma hora, eu volto aqui. Pode ver que tá murchando já, ó. Já tá murchinho. Daqui uma hora, eu vou virar ela assim, ó. Pro sol pegar do outro lado. Então, pessoal, ó. Cada uma hora, no máximo uma hora e meia, eu tenho que vir aqui e tá virando ela. Remexendo ela. Pra ela fazer o feno desidratar no meio, por cima e por baixo. Tá bom? Não pode largar aqui o dia inteiro no sol. Porque senão aí ela seca. Não é o feitiço certo. Fenar é estar virando. E vira quatro, cinco vezes ao dia. Da maneira que eu fiz com esse daqui. Pessoal, isso aqui, ó. Amanhã, vai ficar facinho pra mim tirar as folhas. Facinho, facinho, ó. Hoje, se eu for tirar a folha, eu preciso tirar assim, ó. Ó. Sai a folha. Amanhã, depois que ela já tá bem murchinha. Olha o jeito que eu fiz e olha o jeito que eu vou ensinar pra vocês. Tá vendo isso aqui, ó. Ó. Todos esses galhos aqui. Todos, todos, todos. É a folha que tá aqui, ó. Tá bom? Aí, amanhã, eu pego isso aqui, ó. Só de apertar aqui, ó. A folha cai tudo. Então, não precisa puxar. Isso é pra amanhã. Que já vai tá penadinho. Vai tá bem sequinho já. Tá bom? Então, eu vou apertando assim, ó. As folhas caem tudo, ó. Tá caindo até os galhinhos, ó. Tá bom? Aí, eu fiz assim, ó. É dessa maneira. Não precisa ficar puxando. Hoje, eu preciso puxar. Mas, amanhã, só de fazer assim, ó. Cai todas as folhas. Todas as folhas caem. Tá bom? E aí, pessoal, ó. Esse aqui. Esse aqui já tá pronto. Pode chegar pra ele agora. Esse aqui já tá pronto. Pra mim fazer. Tá bem limpinho assim, pessoal. Que esse aqui, eu vou guardar pra fazer o pozinho. Esse aqui é pra comer. Pra gente. Pra humanos. Tá bom? Mas, vamos dizer que você quer fazer pra colocar no sal, mineral, pros seus animais. Pra uma vaca ou até pra outro animal. Mas, do jeito que tá aqui, ó. Eu vou bater no liquidificador. Se for pro humano. Pra fazer um pozinho. Ó. Fica pozinho mesmo. Tá fazendo a mão? Aí, depois, Pineira pra sair esses. Essas coisinhas aqui, ó. Tá bom? Ó. Ó que facinho que é, ó. Olha. Ó. Se você bater isso aqui, ó. Fica o pozinho que eu vou mostrar pra vocês já já. Aí, vamos agora falar sobre. Você servir para os seus animais. Esse monte de galho que vocês viram. Vai dar aqui uns dois quilos, ó. Esses dois quilos, eu coloco em dez quilos de sal mineral. Então, dois quilos, só folha, só folha, em dez quilos de sal mineral. Que jeito que eu faço? Aí, eu faço só na mão aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Praticamente, tá pronto. Mas pode fazer mais um pouquinho. Ó. Olha que facinho, gente. Olha aqui. Ó. Tá pronto. Se você quiser, numa peneirinha bem fininha, pra tirar esses galinhas aqui, ó. Ó. Pode. E aí mistura no sal. Vitaminas, anti-inflamatório, proteína de montão. O animal vai lamber o sal, vai lamber o sal, vai lamber isso aqui também. Pronto. É o alimento proteico para você colocar no sal mineral. E também para o alimento humano. Porque eu como também. Vamos lá que eu vou mostrar a porçãozinha que eu já tenho feito. Vamos lá comigo. Pessoal, ó. Pózinho da moringa. Mostrar para vocês. Ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui dentro. Opa. Ó. É uma porçãozinha dessa aqui, ó. Por dia. Que a gente toma aqui em casa. Então, por exemplo. Você vai fazer um pão. Você pode jogar assim em cima do pão, ó. Tá bom? Você vai fritar um ovo. Você pode pegar uma porçãozinha dessa, ó. Colocar em cima do ovo. Você vai comer uma pizza. Mesma coisa. Uma porçãozinha dessa aqui, ó. Em cima da pizza. Eu gosto muito da crepioca. A esposa faz isso. Em cima da crepioca. E a gente come. Tem gente que gosta de tomar no leite. A minha esposa, ela faz, é, da Nome. Iogurte. Iogurte. E ela mistura no copo de iogurte. Uma porçãozinha dessa aqui, ó. Uma colherzinha de café. Bate com iogurte. Vira na boca. Pronto. Já tá alimentado com a moringa também. Tá bom? Então, pra humanos e para os animais. Tá aí, ó. É desse jeito que eu faço. Olha aí. E aí, ó. Depois que bate no liquidificador. Coa. Ó. Não tem nem pauzinho. Some tudo. Porque tira. Tá bom? Coa. Aqui só tá folha. Aqui só tem folha. Viu, pessoal? Por essa razão, é super forte. Um super alimento. Proteção. Proteção contra doenças. Proteína de monte. Vitaminas. E para os animais também. Que eu já falei no vídeo. Tá bom, pessoal? Pessoal, então. Mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Eu peço a Deus. Chuva de bênção. Na tua vida. No seu trabalho. Família. E tenha paz no seu coração. E até o vídeo. Próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o vídeo.